Gostaria de saber o que o Espiritismo fala sobre o TDAH, se há alguma literatura que possa indicar. Meu filho foi recentemente diagnosticado e meu marido suspeita que também tem, mas ainda não está preparado para ter a certeza. O que a gente tem? Alguma coisa? Nós temos tido um crescimento muito grande dessa precisão nos diagnósticos nos nossos dias atuais. Até bem pouco tempo, a nossa ciência não era tão precisa, não havia instrumentos de aferição tão adequados para isso e a gente simplesmente tratava tudo dentro de um grande pacote, sem muita atenção. A educação não era uma exigência, um direito. Então, as pessoas acabavam não indo para a escola e ficavam por isso mesmo. Vou dar um dado do IBGE para vocês. Em 1967, apenas 52% das crianças em idade escolar estavam na escola, metade. A outra metade estava onde? Não estava na escola. A outra metade estava vendendo picolé, estava na rua, estava na enxada, estava perambulando sem nenhum tipo de ocupação, estavam em casa esquecidos, sem uma instrução, e outras envolvidas nos vários dramas emocionais que a gente hoje possui, que hoje são muito bem diagnosticados, sem condição de ir à escola. Ah, fulano não se adapta, não aprende, não vai para a escola. E ficava em casa. E isso era, de certa maneira, bem acolhido. A nossa sociedade não tinha essa percepção de que todo mundo tinha que estar na escola. Na medida em que a legislação foi avançando e que a obrigatoriedade de que as crianças estivessem no ambiente escolar começou a ser exigida, a gente começou a perceber, esse aqui do fulano não está rendendo. Olha esse outro, esse aqui não se adapta bem, não obedece, não se comporta legal, ele não tem o comportamento. Esse aqui é muito calado, muito quieto, esse não fala, não aprende. E a gente começou a perceber determinados fenômenos que antes estavam dentro de uma sacola escondida dentro de casa. A fulana não aprende, ele não vai para a escola. E a questão do TDAH também é mais uma dessas circunstâncias do comportamento humano que a lupa da ciência hoje conseguiu identificar. Então, essas circunstâncias todas nos mostram que não é que necessariamente houve um crescimento dessas enfermidades, desses transtornos. Não, de repente, pode ter acontecido? Pode, pode ter acontecido. Mas também a precisão da ciência aumentou muito. Então, as crianças que possuem TDAH, elas são circunstâncias que têm a ver com o hoje e têm a ver com o ontem. Às vezes, são espíritos que trazem os conflitos das existências passadas e que fazem com que hoje elas tenham essa característica que são tão comuns. Hoje, a gente diz assim, nossa, mas o meu filho vai para a escola e ele conversa demais, levanta, senta, professora, senta, menino, fica quieto, e ele não presta atenção. E isso, às vezes, é visto como se fosse uma deficiência. Às vezes, não é. Às vezes, é uma alta habilidade que ele tem. Crianças que possuem alta habilidade também têm comportamento, digamos assim, indisciplinado em sala de aula. Ele quer um outro ritmo de aprendizado. Não é oferecido, então, ele se desinteressa pela aula que está sendo oferecida. A aula, ela atende um elemento médio. Se ele for muito para cá ou muito para lá, ele se desinteressa e gera os conflitos de comportamento que a gente tem. Hoje, nós temos uma série de atendimentos tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista psiquiátrico para melhorar essa questão com algumas substâncias que são oferecidas para que as crianças tenham mais foco, que elas obedeçam mais, que elas sejam mais centradas. Hoje, já há uma evolução boa nesse sentido e que ajuda a que as crianças consigam ter um melhor rendimento e possam, assim, passar para essa fase. Na vida adulta, a TDAH muitas vezes acaba perdendo a intensidade porque as pessoas na vida adulta acabam sendo conduzidas pela sociedade. E outros continuam no TDAH, não conseguem manter um emprego fixo, têm uma vida muito irregular, os próprios relacionamentos são mais difíceis, mas o prognóstico não é assim tão preocupante, não. Há muitas pessoas que têm TDAH que são grandes gênios e que, na verdade, quando adultos vão se dedicar àquilo que eles gostavam muito e se focam em um específico conhecimento, em uma específica área. Isso pode ser em função de um passado? Pode, pode ser em função do passado, mas pode ser também em função do nosso presente. Então, às vezes, é uma história do presente, um fenômeno do agora que pode estar provocando esses sentimentos de desatenção, conflitos familiares que podem estar produzindo essas circunstâncias. Transtorno do déficit. Mas aí, déficit da atenção e hiperatividade não significa dizer que é déficit intelectual. O déficit é de atenção. se você tem uma criança que tem um desempenho altíssimo, ela vai ter déficit de atenção. Ela não presta atenção. Ela fica na sala, faz a tarefa, fica pulando, mexendo com os colegas. Ela não está nem aí porque quer outras coisas. E tem mais uma coisa. Existem vários tipos de inteligência. Às vezes, você tem um menino que é um gênio no esporte, mas ele é péssimo de matemática. Um Ronaldinho Gaúcho. Não conheço nada da história do Ronaldinho Gaúcho. Tem uma habilidade com a bola impressionante. A bola parece que tem um ímã no pé dele. Mas isso não significa que ele, por ser uma pessoa tão habilidosa motoramente, ele seja um gênio na matemática, um gênio nas letras. Ele pode não ser. Mas ele tem uma área em que ele é uma pessoa destacada. E eu posso ter essa mesma habilidade na matemática, na escrita, no desenho. Você deve lembrar, Rubens, da época em que a gente estudava, o pessoal sentava lá no fundo desenhava bem para caramba, mas rendia pessimamente nos estudos. Mas desenhava muito bem. Então, eles têm habilidade numa certa área, mas não tem para outra. E a gente quer que o cara tenha habilidade em tudo. Outro dia, eu estava conversando com uma professora que trabalha com altas habilidades. Ela é minha vizinha aqui na chácara. A gente estava batendo um papo e ela é professora de altas habilidades. Ela estava me dizendo. O aluno de baixo desempenho não vai gerar tanto problema social como vai gerar o de altas habilidades se não for tratado. O de altas habilidades, se não for identificado pela escola e cuidado, ele vai virar o gênio do mal, porque ele tem muita inteligência, ele vai planejar o crime, ele vai fazer uma série de coisas, ele vai se voltar para aquilo que é dinheiro, que é poder, que é riqueza, que é as coisas, não tem o forro moral e vai usar a inteligência dele, já que a escola não deu conta, para fazer as maldades que a nossa sociedade bem conhece. Então, os de alta habilidade são muito mais perigosos para a sociedade do que os que têm baixo rendimento.